Leonardo Silva Revisor Revisorreo Vocês sabem a diferença entre desconstruir e destruir? Destruir, segundo o dicionário OAS, significa devastar, destroçar, demolir e matar. Enquanto desconstruir significa desfazer, que já estava construído, e ir construindo algo novo no lugar, frequentemente fugindo da tradição. E há mais ou menos um ano atrás eu descobri a importância de saber essa diferença. Eu estava no Facebook e vi um debate sobre apropriação cultural, porque uma cantora tinha usado tranças num clipe. E eu fui lá dar a minha opinião, porque eu sou negro e me interesso muito pelo assunto, e fiz lá meu textão nos comentários, mas o textão se perdeu na montanha de xingamentos e trazes de efeito e memes da Gretchen do Facebook. E aí eu resolvi fazer o meu textão em vídeo. E nesse vídeo eu explicava que, pra mim, o problema da apropriação cultural não era uma garota branca usando turbante ou tranças. São empresas que branqueiam comportamentos de minorias pra tentar torná-los mais comerciais e vendáveis, gerando, assim, um problema enorme de falta de representatividade e preconceito. E eu fui e coloquei esse vídeo no meu perfil pessoal do Facebook. E esse vídeo, em dois dias, tinha 4 milhões de views. 4 milhões de views é muito. 4 milhões de views é 2% da população brasileira. É mais do que toda a população do Uruguai. E, assim, eu acabei vendo nisso uma oportunidade, uma plataforma pra poder falar de vários temas da minha vida, temas sociais, temas LGBT, temas raciais. E eu criei um vlog chamado Spartacus Vlogger. E, há mais ou menos um ano, eu tenho esse canal, que hoje em dia já tem mais de 70 milhões de views e tal. Mas, naquela época, aqueles 4 milhões me assustaram muito. E aí eu fui olhar os compartilhamentos pra tentar entender o que tinha acontecido. E aí eu via todo mundo falando que eu era didático. E eu fiquei assim, gente, de onde é que vem essa demanda por didatismo na internet? E aí o que acontece? A internet hoje é uma ferramenta incrível pra poder lutar pelos nossos direitos, pra poder lutar por igualdade, por representatividade, pra poder, principalmente, denunciar grupos que intencionalmente oprimem, grupos que sabem dos seus privilégios e escolhem ser machistas, racistas, homofóbicos. E, assim, é importante que a gente destrua esses grupos antes que eles nos destruam. Só que existem momentos pra ser Malcolm X e momentos pra ser Marshall Luther King. E existem momentos onde a solução tá na denúncia e momentos onde a solução tá na didática. E é muito difícil entender isso e aceitar isso. É muito difícil você ouvir uma pessoa falando uma barbaridade, uma coisa que te fere e você tem empatia, e você, sem violência, pegar na mão dela e explicar o que ela tá errada. Principalmente no ambiente gamificado das redes sociais. Um professor meu um dia me mostrou como as redes sociais são uma espécie de gamer. Um jogo onde você joga o conteúdo lá e espera pra ver qual vai ser a sua pontuação de likes, comentários e compartilhamentos. E todo mundo aqui é viciado nesse jogo, fica checando toda hora a sua pontuação. E aí, essa lógica de game também altera as conversas. Os diálogos viram disputas e o interlocutor vira inimigo. E como num jogo você não quer levar o inimigo pro seu lado, você quer destruir ele. Você quer humilhar, você quer expor, você quer que ele desative o perfil pra sentir que você venceu a discussão porque você militou. E assim, um amigo meu, que também é youtuber, chamado Gabriel Estrela, um dia ele me mostrou como esse termo, militou, militar, é um termo bélico. É um termo associado à destruição. E a gente não tá lidando com um inimigo. A gente tá lidando com uma pessoa. Uma pessoa que tem que se desfazer de todos esses conceitos opressores e retrógrados através do aprendizado. Mas a gente frequentemente não usa a nossa voz pra gerar aprendizado. A gente usa nossas vozes pra nosso próprio ego. A gente vê um comentário que a gente discorda, a gente vê uma publicação que a gente acha uma barbaridade e nossa primeira reação é colocar uma carinha nervosa, é ir lá e fazer um comentário xingando, é compartilhar indignado, pra sentir que a gente é bom, pra sentir que a gente fez nossa parte por um mundo melhor e, enfim, pra sentir que a gente lutou contra o inimigo. Só que não é assim que as coisas funcionam, porque depois que você colocou sua carinha nervosa, a pessoa que fez a coisa errada não mudou de ideia, ela não aprendeu nada. E assim, eu acho que isso mostra que a gente tem um grande problema de diagnóstico, porque a gente acha que o problema são os opressores e não as ideias que fazem essas pessoas serem opressoras. Tem uma teoria de filosofia que é muito básica, que é a teoria da tábula rasa, que fala que todos nós viemos pra esse mundo bebezinhos lindos, poucos, sem saber nada, e a gente aprendeu das escolas, das instituições, da sociedade, um monte de porcaria que fez a gente fazer os erros que a gente faz. E da mesma forma que as pessoas aprendem essas ideias, elas podem desaprender. Eu acho que todos nós estamos aqui juntos passando por um processo de desconstrução. Todos nós estamos evoluindo. Tem muita gente hoje que é contra a gordofobia, que há cinco anos atrás estava rindo de pedra de gordo. Tem muita gente hoje que fala que é contra a homofobia, mas que, no fundo, tem medo que o filho seja gay. E, assim, meu pai, por exemplo, ele nunca lidou muito bem com a minha sexualidade. Meu pai é um homem negro, do interior da Bahia. Ele é motorista de ônibus. E, assim, ele não me criou. O que me criou foi minha avó, que inclusive está aqui. E, assim, a gente nunca teve muito contato, mas eu lembro que, quando eu tinha uns 16 anos, eu estava com meus colegas no colégio, e, aí, a gente tirou uma foto de zoeira. Um colega botou a língua na minha orelha e eu postei no Orkut. E, aí, meu pai viu a foto e ele ficou muito indignado. E ele saiu da casa dele e foi até a casa da minha avó para perguntar se o filho dele tinha virado viado. E, aí, naquele momento, eu fiquei muito irritado e eu escolhi destruir. E eu resolvi jogar tudo na cara dele e falar que ele não tinha moral nenhuma para poder falar nada daquilo, que ele era um pai ausente, que ele não estava lá para me ensinar nada, mas queria estar lá para me cobrar machesa. E foi horrível. Porque, assim, ele saiu de lá mal, eu fiquei mal, ele não mudou de ideia, e isso não resolveu nada. E, assim, o tempo passou, e, mais ou menos, dois anos atrás, eu já era um Spartacus mais parecido com esse aqui, só que ainda não tinha saído do armário. E, aí, eu fui lá visitar meu pai e fui mostrar para ele minhas tatuagens. E, aí, oi, pai, tudo bem? E, aí, fui mostrar. E meu pai nem olhava na minha cara. Ele já tinha ouvido boatos e ele nem olhava para mim. E eu fiquei pensando, se o que eu fazia com o meu braço incomodava tanto ele, imagina o que eu fazia com o resto do meu corpo. E, aí, naquele momento, eu resolvi falar para o meu pai. Pai, eu sou gay. Só que, naquele momento, eu decidi desconstruir. e eu falei, pai, eu sempre fui um filho muito responsável, dedicado. Eu nunca dei trabalho com a minha avó. E, assim, mesmo sendo um pai ausente, você sempre foi um exemplo para mim, porque você sempre foi um cara muito trabalhador, muito honesto, você nunca fez nada errado. E eu sempre tentei levar isso para a minha vida, entendeu? E, assim, eu te amo muito. E ser gay não muda nada disso. E, aí, meu pai... Ele... Ele... E, aí, meu pai chorou. E eu chorei. E a gente se abraçou. E ele falou que me amava, mas lamentava o meu destino. E eu pude falar para ele pela primeira vez que não tinham o que lamentar, que eu tinha orgulho de ser quem eu era. E, assim, hoje eu não sei se meu pai já aceita a minha sexualidade. Mas, pela primeira vez na vida, eu pude ter uma oportunidade para falar disso com ele. Eu pude criar uma ponte. Eu pude ter uma porta aberta. E, assim, tudo porque eu escolhi desconstruir ao invés de destruir. Tudo porque eu tentei uma comunicação não violenta. Tudo porque eu acredito que pessoas com ideias ruins podem mudar de ideia. E esse é o convite que eu faço a todos vocês. Se vocês verem uma pessoa que tem uma opinião muito contrária a vocês, que vocês discordam, tentem conversar, tentem ter empatia, tentem pegar pela mão e explicar o que você pensa. Porque, assim, melhor do que pisar na pessoa é trazê-la para o seu lado. E, assim, tão importante quanto desconstruir é ouvir. Porque, só assim, a gente também se livra dos nossos próprios preconceitos entranhados e transforma disputas em diálogos. Afinal, não é com xingamento e lacração que a gente consegue dialogar com alguém. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.